Você sabe qual é o papel do diretor e do diretor auxiliar na escola? Dentre as várias responsabilidades do profissional da educação que assume a direção de uma escola, a primeira consiste em estar ciente de que a gestão da escola pública, com base legal na Constituição Federal de 1988 e LDB nº 9394-96, deve ser democrática, propiciando a participação de toda a comunidade escolar. Para essa participação se efetivar, a direção da escola deve primar pela transparência e comunicação dos processos desta gestão. Todas as demais responsabilidades dos diretores e diretores auxiliares destinam-se à gestão da escola, em prol da aprendizagem dos estudantes, com ações que, respaldadas pela comunidade escolar e pelas instâncias colegiadas, visem ao acesso e à permanência das crianças e dos adolescentes na escola, bem como à qualidade da educação básica. Mas quais iniciativas podem colaborar para a qualidade da educação que a escola oferta? Iniciativas como a organização e o incentivo ao uso pedagógico dos espaços escolares, salas de aula, quadras esportivas, pátios, bibliotecas, laboratórios, etc. O apoio ao uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas aulas e em projetos especiais. O compromisso no acompanhamento das questões documentais ligadas à secretaria escolar, como matrículas, transferências e promoções e retenção dos estudantes, bem como a vida legal da escola. A transparência nas informações e nas consultas da comunidade escolar para a aplicação dos recursos financeiros destinados à escola. O incentivo à participação efetiva dos agentes educacionais, equipe pedagógica e professores em reuniões. A organização do acesso à formação continuada, de forma que todos os profissionais da educação da escola tenham a oportunidade de participar. Cuidado e zelo pelo patrimônio da escola. A atenção à logística de distribuição de estudantes, turmas, professores e funcionários por turmos de atendimento. Acompanhamento dos programas dos quais a escola participa, como o de alimentação escolar, transporte escolar e outros. Todas essas iniciativas devem estar previstas de modo mais detalhado no plano de ação da escola e devem ser cumpridos ao longo do ano. Em conjunto com a equipe pedagógica, o diretor e o diretor auxiliar formam a equipe de gestão da escola. Esta equipe ordena as ações da gestão escolar democrática, chamando todos a participar e fortalecer o coletivo, em função dos objetivos traçados no plano político-pedagógico. A direção da escola deve ter especial atenção também com a interação com o público escolar, pois todas as pessoas que frequentam a escola esperam ser bem recebidas e atendidas em suas dúvidas e necessidades. Legenda Adriana Zanotto